E aí, aqui é o Zangado e como vocês estão hoje, espero que bem jovens, hoje lhes trago um novo Forza Motorsport, agradeço aí a Microsoft pelo acesso antecipado, então bora lá, sem enrolar já dá o like pra valorizar o vídeo e o trabalho feito no canal, não custa nada lembrando que a gente vai editar pro vídeo ficar mais dinâmico, então deixa rolar. Nos juntamos em catedrais icônicas da velocidade, unidos pela paixão, motivados pela concorrência, nós nos unimos a cada desafio. Comemoramos cada segundo encontrado e descobrimos quem somos no limite. Boas-vindas a uma nova era do automobilismo. Boas-vindas ao Forza. Boas-vindas ao Forza. Boa-vindas ao Forza. Leipold Valley Não tô armadilha E começou Para quem não se lembra Motorsport segue uma outra Vibe Horizon Uma coisa mais offen Digamos assim Graficamente eu preciso falar alguma coisa? Fala a verdade, preciso comentar algo? Encontre a vista que funciona melhor pra você, mas esteja sempre olhando o mais longe possível É sério mesmo, jovens São anos fazendo vídeo de Forza Forza Não dá jovens, sempre é impressionante, é sempre a coisa mais linda que tem E aqui não é diferente Bota bonito nisso, viu? Caramba Zangado, você é bom em jogos de corrida? Não Sou bem ruim Só sei jogar jogo de corrida de zoeira Tipo Mario Kart Falei que o Racing Já falei isso mil vezes, mas Custa nada repetir mais uma vez Sempre que não sai um Forza novo, eu jogo, eu zero Mas Eu sou ruim Tem que aceitar o que você é Todo mundo tem um ponto fraco, algum gênero de game que você Tem sua fraqueza, você não se garante E o meu é corrida Ai 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 Esse é um gostinho de uma sessão de treino típica com trânsito leve Agora vamos ver como são as voltas finais de uma corrida de resistência contra a concorrência completa Próxima parada Hakone, Japão Muitas voltas ficarão para trás, só faltam mais algumas Só mais um pit stop para renovar os pneus e você vai estar em uma ótima posição para o impulso final A pista está livre à esquerda Vai lá E só vamos Engraçado né, como eu sempre falo que eu não sei, não sou bom em jogo de corrida Volta e meia aparece algum gafanhoto aí perguntando Ah tio, então quer dizer que você não sabe dirigir? Não, nada a ver Nada a ver Eu sei dirigir, eu dirijo bem Eu gosto muito de carro Muito mesmo, eu entendo de carro Nada a ver Só não sei jogar jogo de corrida Só isso Já tive vários carros na minha vida, Jonas Meu, meu não foram muitos Mas né, quando a gente começa a dirigir Eu lembro que eu tirei carteira no Uno Mili Daqueles antigão Mas Quando eu estava na faculdade, assim no segundo ano de faculdade e tal Minha mãe tinha um Gol Bola Aquele 1.0, tá ligado? Porque o Gol era quadradinho A traseira Aí veio o que era arredondado Aí chamava de Gol Bola Terrível, cara Terrível Nossa, o carro se explodiu O carro estava se decompondo, mano Parecia que o Thanos tinha instalado o dedo pra ele Nossa É o tapa-sol que caiu É a maçanetinha da porta dentro do carro que quebrou Cara, o carro estava se decompondo, mano Ruim demais Depois vendeu esse aí Pegou um Gol Bola G3 Que era um Gol Não sei se a galera aí conhece Teve Tinha um problema no negócio dele de óleo Vivia dando uns PT o carro A merda também Deixou na mão É porque nunca era carro novo, né, Jonas? Pegava Minha mãe pegava carro usado A merda também Esse Gol G3, hein? Nossa Preferiu o Gol Bola Do que esse G3 aí Terrível Ah, mas a galera eu tive um Era mó bom Tá, tudo bem Então eu que fui abençoado Com um G3 ruim Mas não acontece Depois teve um Corsa hatch Depois um Fiesta sedã É... Tudo 1.0 Daquele jeito Grande corrida Você pilotou de forma fantástica De voltas abertas de treino Há emocionantes confrontos nas corridas Essa é apenas uma pequena amostra Do que está por vir Tudo pronto para começar sua jornada No automobilismo? Vamos nos equipar Para sua nova carreira Nas corridas Ok, eu posso escolher Homem ou mulher Você pode voltar mais tarde Para tentar outra coisa Ou dar uma olhada Nas novidades A jornada de carro Do salão de exibição Até o círculo de vencedores É o resultado de milhares De decisões menores Cada parte Cada detalhe Tudo escolhido com cuidado Por grandes construtores Que sabem como levar um carro Para além de suas limitações Como encontrar aquele décimo de segundo extra E no processo Criar algo que seja Uma extensão única deles mesmos A jornada do seu carro Começa aqui Para virar um campeão Da Copa dos Construtores Você precisa superar seus oponentes Antes de disputar Cada centímetro Roda a roda No dia da corrida Temos alguns carros Para você escolher Nessa primeira série Todos São um ótimo ponto de partida Para sua montagem Então escolha o que gostar Isto é um primeiro passo importante Para todas as equipes Da Copa dos Construtores Ô louco Poder começar com um carro assim Já pensou? Tá aí filhão Escolhe um dos três Isso aí pra você O Honda Civic É um dos favoritos Dos tornadores de rua Há décadas Com seu equilíbrio Entre potência de tração dianteira E manuseio O Type R Leva esse padrão de desempenho A um nível totalmente novo O Ford Mustang É o Pony Car original Um ícone americano O modelo GT É tão a bela quanto a fera Canalizando a força bruta do V8 Através de seus pneus traseiros Para tempos de volta Impressionantes A edição limitada do STI 209 Pode ser o maior Subaru De alto desempenho De todos os tempos Seu motor turbo compacto E sistema de tração Nas quatro rodas São perfeitos Para uma aceleração épica E um manuseio notável Mal posso esperar Para levar isso para a pista Nossa, mas haja conquista Aqui você cria Sua melhor experiência De corrida possível Ajustando a dificuldade E o conjunto de regras À medida da evolução De suas habilidades de corrida Tente aumentar a dificuldade Para ganhar mais créditos Para comprar outros carros Tá, aqui eu mexo Na dificuldade Dos Drive Atares Nossa, mas Não tem nome É nível aqui 50% Mas de bônus Como é que funciona? Como é que está Põe na metade Vou deixar mais ou menos assim Um pouquinho mais Que a metade Que está bom Antes da corrida Você precisa completar Algumas voltas de trem É o seu momento De aprender o desenho Da pista E se adaptar Ao controle do carro Eu defini um tempo alvo Para a sua volta Se tiver dificuldades Para alcançar o tempo de volta Considere alterar As configurações De dificuldade Antes da corrida Agora, vambora O treino É a parte fundamental De qualquer evento É nele que aprimora Suas habilidades Com a última montagem Na pista Onde vai correr Ao treinar Você ganha créditos E nós Monitoramos seus tempos Para ver como você Se sai contra a concorrência Antes da corrida E simbora Bom, são três voltas E aí tem um objetivo bônus Ali para dar Mais XP Que é bater aquele tempo ali De um minuto e quatro E noventa e oito Como eu falei O Motorsport A vibe é totalmente Diferente do Horizon Horizon é festa A vida é uma festa Tudo é alegria Não tem conta para pagar Larga a mão de trabalhar Só dirige Não tem dinheiro Para pôr gasolina Não tem problema Só dirige Seja feliz Uhul Uhul Seja você mesmo Uhul Essa é a vibe do Horizon É bem bobona Mas eu gosto Porque o Horizon É cenários paradisíacos Tá ligado É a trilha sonora É mais Descontraído Mais casual Motorsport é muito Muito sério É uma vibe muito séria De jogo de corrida É questão de gosto Voltas de treino Obrigatórias Completadas Ótimo Se quiser pode terminar Foi um ótimo Agora é hora de correr A pista tá cheia hoje Pro primeiro evento Tempo de sobra Pra avaliar outros competidores Antes da corrida Ok, 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 ok Eu escolhi o Honda Civic Eu tinha comprado Fiesta Sedan Foi uma boa entrada Depois as parcelas Aí eu que assumi Foi o Tida Hat Lembra do Tida ou não? É um carro da Nissan Depois vocês procuram aí Tida Hat da Nissan 1.8, filhote 1.8 Anos e anos Dirigindo o carro 1.0 Do nada eu fui pro 1.8 Meu amigo Meu irmão Meu camarada Meu brother É outra vibe, velho Cê é louco Gostava, hein? Ótimo trabalho hoje Terminamos em P4 Os pontos pra série ganhos Após cada corrida Vão determinar Nossa classificação geral Se terminarmos a série No topo da classificação O troféu da série é nosso Evento número 1 Da copa dos construtores Com o livro Você fez uma boa prova hoje Conforme o carro sobe de nível Vamos desbloquear novas peças Pra aumentar o desempenho do veículo Tudo pronto pro nosso próximo evento Entre cada evento Você tem a chance de aprimorar seu carro Use os pontos de carro Que você ganhou Pra trocar por novas peças Que melhoram o seu desempenho Novas peças serão desbloqueadas À medida que o seu carro Sobe de nível ao longo da série Subir o seu carro de nível Lhe rende pontos de carro Ou PC E com eles Você consegue instalar As melhores atualizações de desempenho Experimente com diferentes partes Se uma peça não te entregar Os resultados que procurava Remova Remova ela E em seguida Utilize o PC reembolsado Pra outra coisa Não há dois carros iguais Cada um tem seu próprio conjunto único de peças À medida que o carro sobe de nível Novas categorias de peças são desbloqueadas A instalação de peças vai mudar o desempenho do carro E o número ID vai ser recalculado Para refletir essa mudança O ID de um carro É determinado pelo seu nível de desempenho Quanto mais rápido o carro Maior o número de ID A classe do carro corresponde A um intervalo de ID especificado Cada evento vai ter uma classe de carro E um limite de ID Que precisamos respeitar para competir À medida que construímos Fique sempre de olho no equilíbrio Entre potência e direção O excesso de investimento em qualquer área Pode prejudicar a nossa competitividade Faça experimentos para encontrar A construção certa para você A atualização rápida Instalará peças E te montará um carro Com um desempenho equilibrado Este é um resumo De como o desempenho do seu carro Vai mudar quando instalarmos as peças para você Beleza Agora que temos algumas peças novas instaladas Vamos para o nosso próximo evento Essa montagem parece boa Vamos para a Modelo Mudar uma assistência de direção de cada vez É a melhor maneira de entender Como cada uma afeta o controle do carro Quando estiver nas voltas de treino necessárias Vá até o limite dessa nova montagem Para atingir o tempo alvo da volta Ao treinar Você verá segmentos de pistas selecionados importantes Para fazer tempos de volta mais rápidos Seu tempo é registrado nos segmentos importantes E quando melhora o tempo Recebe um bônus de progressão de carro Novamente a gente tem que fazer o teste Depois que eu fiquei uns anos com o Tidahat O meu carro dos meus... Assim, quando eu era criança Eu estava jogando bola na rua Com os meus amigos de infância E tal, só aqueles tijolos, né O meu carro dos sonhos, assim, de infância Era o Eclipse Então procura aí um modelo de Eclipse dos anos 90 Era o carro mais incrível, assim, que eu tinha visto de perto Era o Eclipse Agora, crianças Mas depois, quando eu estava na faculdade Já era um... Adulto, né Pseudo-adulto O meu carro dos sonhos Era o Honda Civic, velho Cada circuito apresenta segmentos que podemos usar para avaliar seu desempenho geral na volta Vamos cronometrar o tempo em segmentos importantes Como que acabou de concluir? Para ver onde você pode melhorar a técnica de pilotagem Experimente onde fear ou quando acelerar E encontre sua linha de corrida perfeita para reduzir preciosos segundos do tempo de volta Pois é, o carro dos meus sonhos Era o Honda Civic E aquele modelo anterior Nem era esse modelo aqui Nossa, eu achava um espetáculo o carro Falava, nossa, um dia, cara Um dia eu vou ter um trem desse Um dia eu vou ter um tremendo Só vamos, só vamos, só vamos, só vamos E o nível está subindo, né Já estou indo para o nível 6 Level Pois é, jovens Então o Honda Civic Era o meu sonho de consumo, né E eu realizei esse sonho Anos atrás E foi uma das Primeiro que comprar O primeiro carro, né Que foi no caso do Tida Assim, eu comprar um carro Foi uma sensação especial Sem sombra de dúvidas Mas comprar o carro dos sonhos Caramba Aí foi Foi o auge Acho que na época O Honda Civic estava Nossa, hoje em dia Mas na época acho que era 72 mil O Honda Civic Volta a fé Hoje acho que o Honda Civic está 110, né 115 mil reais É a realidade do nosso Brasil Meu Brasil Brasileiro Onde tudo é caro E não vale o preço É 72, cara Tá cento e cacetada Cheguemos Ótima corrida Terminamos em P3 Onde é caro Só temos mais um evento na série. Vamos lá! A tunagem é sobre fazer alterações incrementais na configuração de um carro, testá-las na pista e ajustar. Algumas peças de aprimoramento incluem mais opções de tunagem, dando ainda mais controle sobre o desempenho do seu carro. Parece que o carro está pronto, então vamos para a Kayalami. Tchau! 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 Bom, eu acho que essa vai ser a saideira, creio eu. Nossa, eu detesto curva assim, detesto em jogo de corrida, detesto. Ah, zangado, então se tá com o Honda Safe até hoje, não. Não, não estou. Eu fiquei com ele, acho que dois anos e meio. E aí eu troquei por outro carro, que no caso era o Ford Fusion, né, ou Fusion, o que seja. É a ponta de uma banheira, né, é um gigante. Mas era cheio de tecnologia, eu lembro que tinha até um lance de você apertar um botão e o carro conversar contigo. Isso na época foi sensacional, sensacional. Apertava um botão e falava assim, qual o seu comando? Aí eu falava, ajustar a temperatura. Quantos graus? Aí você falava, sei lá, 20 graus. Ajustando a temperatura para 20 graus. Mano, até arrepiava. E sentia aí o Bruce Wayne, Tony Stark, fazendo as paradas. Aí eu fiquei mais um tempo com ele, depois eu troquei para o carro que eu tenho hoje. Eu também troco os carros para minha mãe, né, que é outra coisa também que é uma realização pessoal minha, que hoje eu cuido da minha mãe em todos os sentidos, né. Então eu presenteei a minha mãe, meu carro para ela. Até postei na época no Instagram. Comprei aquele Fiat Mobi automático, porque minha mãe é péssima para dirigir, né. Manual, nem pensar, então. Automáticozinho. Na época eu paguei 44 mil. Meu carro. Hoje, você não acha carro automático no Brasil novo por 40 mil. Para variar. E aí, há uns dois anos atrás, eu troquei esse carro da minha mãe por outro. E é ótimo poder fazer isso. Para a minha mãe retribuir. O sacrifício que ela teve por mim todos esses anos, que não foi pouco. Então sim, jovens, eu entendo de carro, eu tenho uma história com vários carros aí. Antes de cada corrida, você pode ajustar sua posição de largada. Se cruzar a linha de chegada na primeira, segunda ou terceira posição, você vai receber um bônus de pódio. O tamanho do bônus do pódio depende da sua posição de largada e configurações de dificuldade. Quanto mais você se desafiar, maior será o bônus do pódio. E, bom jovens, então é isso. E aí, curtiram o que viram do Forza Motorsport? Sim e não? Comenta aí, um grande abraço. Tudo de melhor. Valeu. Falou. A análise do Assassin's Creed Mirage está essa semana. Obrigado. É nóis. É nóis. A análise do Assassin's Creed Mirage está essa semana. A análise do Assassin's Creed Mirage está essa semana.